Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso prefeito Fábio Gentil, os nossos vereadores e os nossos secretários aqui do município. O nosso prefeito Fábio Gentil tem uma grande equipe, uma equipe de sucesso, uma equipe que sempre está do seu lado e trabalhando muito. O Fábio Gentil mudou a cara da nossa cidade. Ele tirou aquela princesa velha, feia, que tinha antiga e colocou uma novinha bonita lá dentro. Que hoje, por onde se passa, você vê uma cidade linda. O Mirante, a Praça da Chapada e outros, como agora o Shopping Scamelon e muito, muito mais coisas que ele está fazendo em Caxias. Isso aí é uma referência. É uma pessoa competente, é um grande amigo, é uma pessoa nata da nossa cidade de Caxias, uma pessoa que veio, que Deus iluminou, para que pudesse crescer o nosso município. E eu digo para você hoje, meu amigo prefeito, conte com a família Bebé. A família Bebé é em peso e está com você. É por onde eu passo, em todos os lugares que eu estou, eu chego e falo dos seus trabalhos em Caxias. porque você é um vencedor. Você está aqui, meu ceguinho Arnaldo, também que dirige o Sahara, é uma pessoa competentíssima também. E hoje eu fico maravilhado com o apoio que você tem nos dados, a nossa família Bebé. E é por isso que eu quero dizer a todos vocês aqui presentes, quero contar com o apoio de todos, quero agradecer. O nosso prefeito está iluminando a nossa cidade toda. Está aqui o nosso secretário, o Arthur Quirino, também uma pessoa altamente competente, que vem desenvolvendo um grande trabalho em Caxias. Às vezes ele pode dançar e vou brincar quando ele faz aquelas festas bonitas. Isso é importante, meu amigo secretário. Meu prefeito, conto com o seu apoio e conto com o apoio da família Bebé é em peso. Que estamos juntos, 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 juntos. E muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos neste instante o prefeito de Caxias, Fábio Gittil. Boa noite aqui a todos e a todas, aos vereadores aqui, Ximenez, vereador Luiz Carlos, vereador Ramos, do sindicato, repórter de polícia, que eu vejo ela por até aqui atrás. Ao líder comunitário, como sempre as pessoas próximas a gente, à família do Bebé, ao Gilberto Bebé, ao Gentil, que está aqui conosco. Eu vejo aqui a nossa ex-veradora, o vereador Duval Júnior, o vereador Fátima da Baixinha, que também é uma forte atuante nessa comunidade. Dizer aqui dos secretários, aqui dos secretários, coordenadores, em nome da Cíntia, que está aqui do meu lado, uma mulher, homenagear também a todas as mulheres. Dizer o seguinte, aqui próximo, também, a gente tem trabalhado em todos os bairros de Caxias. Aqui atrás de mim, tem uma rua chamada Rua Santa Bárbara, que não passava nenhum veículo, não passava veículo, que fosse bicicleta, que não passava moto, não passava carro, e nós começamos a fazer um serviço de drenagem superficial e calçamento. Fizemos, concluímos. O Hospital Dia, que aqui também é atrás de mim, também estava fechado, e nós abrimos o CAPS 3, transformando o Hospital Dia. E agora nós autorizamos o secretário de Infraestrutura, Dr. Murilo Novaes, que fizesse a Rua São Francisco, que fizesse todo o serviço de drenagem superficial, uma galeria, uma pequena galeria, para que a gente pudesse drenar a água, e, consequentemente, resolver a forma de ter aquele trato constante aqui na Rua São Francisco. Mas não para por aí. A gente tem mudado a história, como disse o Gilberto, a história do nosso município. A paixão e o amor pelo nosso município faz com que a gente possa ser engrejado cada vez mais, trabalhar e transformar esse amor em obras. E o nosso compromisso, o nosso compromisso é de mudar a história de Caxias como um todo. É colocar em toda a cidade de Caxias luzes LED que, além de uma economia para o município, além de uma garantia de vida útil maior, causa uma luminosidade bem melhor, consequentemente, ajuda na nossa segurança, no nosso município. Então nós precisamos continuar trabalhando. E aqui, nós viemos e assumimos um compromisso. E aqui, essas ruas, nas laterais da igreja, e a rua que nem aqui é o bairro Bacuri, nós iremos até o final deste mês começar o calçamento de piso intertravado em todas essas ruas. Todas as ruas sem exceção. Todas as ruas sem exceção. Mas estamos fazendo um processo solicitatório para a construção de uma grande escola aqui atrás da igreja. De uma grande escola. vale-se assaltar que esses são pedidos de todos os vereadores da Câmara Municipal, que gostam do povo de Caxias, que gostam de nossa cidade, e eu que represento como um todo que a gente tenha a liberdade dessa atuação, nós escutamos os vereadores. E aqui nós temos a demonstração disso, os vereadores que estão presentes. Nessa briga, assídua de melhoria para a cidade de Caxias. E nós vamos continuar trabalhando sim. Mas aqui também atrás da igreja nós vamos autorizar a construção. Aliás, já autorizamos o processo que está sendo citado para tão logo, tão breve, o mais rápido possível que o mestre comece. Uma academia ao ar livre para todas as mulheres aqui do bairro. Para todos deixar o setentarismo de lado e praticar uma atividade física. Mas isso não vai ficar só aqui no bairro São Francisco. Nós precisamos trabalhar, nós vamos inaugurar investimentos. Deus permitir a creche aqui no bairro Bacuri. Mas nós vamos trabalhar também no bairro da Baixinha. A ex-geradora Fátima da Baixinha sempre tem me cobrado constantemente. Nós vamos trabalhar. A Câmara de Vereadores me cobra. O líder me cobra. Nós vamos trabalhar a Baixinha também no serviço de assaltamento, tapa-buraco, o serviço de recapeamento de asfalto, o serviço de calçamento, a praça que foi pedido. O nosso compromisso é com a cidade toda. Mas eu quero que todos entendam o seguinte, não dá, Gilberto, para fazer tudo em um único dia e um único mês. Mas nós já fizemos em dois anos e meio o que não foi feito nos últimos 12 anos. Mas nós vamos fazer muito mais de a confiança em cima do nosso governo. A credibilidade de todo o recurso dos IPTUs, dos ISS, dos impostos municipais estão sendo revertidos em obras. Então essa questão de essa iluminação em LED era um sonho novo. E todos os vereadores também tinham este sonho. E que hoje, acoplado com o sonho dos demais vereadores, de todos aqueles líderes aqui do bairro da comunidade, nós estamos transformando um sonho em realidade. Fica aqui os nossos agradecimentos. Porque eu tenho certeza que gradativamente nós estamos mudando a história de Caxias como um todo. E nós vamos calçar não só essas ruas que tenham aquelimento de vereadores. Nós vamos calçar todas as ruas do Tezuduro. Todas as ruas do bairro Tezuduro. Estamos calçando agora o bairro lá na Beira Rio. Vamos calçar as ruas do Tamarineiro. Nós estamos fazendo o que nunca foi feito em toda a história de Caxias. E isso, mesmo afirmando que todas as obras são recursos próprios. Esses recursos sempre existiram em Caxias e ninguém nunca viu. E hoje, todos esses recursos estão sendo transformados em obras. nós não temos aqui uma obra que seja a obra do governo estadual ou que seja recurso, mandato de outros e seja do governo federal para a realização de obras. As obras são dinheiro do imposto de cada um de vocês. Cada centavo que gasta essa obra é dinheiro oriundo do bolso do cidadão caxiense e que hoje está sendo investido com uma lei determinada em obras públicas. Esse é o nosso compromisso mas eu quero agradecer a Câmara de Vereadores que tem contribuído e o Zé que é um amigo nosso que sabe e que luta também porque conhece a cidade de Caxias palma a palma. Todos, todos, a família de Bedef com esse compromisso da melhoria da cidade entende e de um momento é de juntar forças como eu tenho dito não adianta puxar cada um a cola para o lado. O momento é de juntar forças para que todos possamos pensar na cidade de Caxias como um todo e consequentemente melhorar o nosso município. Esse é o nosso compromisso, Neto. Esse é o compromisso da Câmara de Vereadores. Esse é o compromisso da Prefeitura de Caxias é o compromisso de todos os secretários que têm trabalhado constantemente para que juntos nós possamos realizar esse sonho. Fechar o Hospital Geral Mas nós não só reabrimos mas construímos o maior e o melhor hospital municipal de todo o estado do Maranhão. Caxias tem que ter orgulho do momento que vive. Caxias tem que ter orgulho do que fazemos e do que nós fazemos fazemos com muito amor e com muito respeito. A todos vocês o que nós fazemos e entregamos nesta noite de hoje é um compromisso do poder municipal para com o povo do bairro São Francisco. É um compromisso até com o povo do bairro Teso Duro do bairro Eugênio Coutinho que trafega do Bacuri que trafega para esta avenida e precisa de uma luminosidade melhor. Nós vamos levar essa luminosidade de vocês como já fizemos na BR como já fizemos na Alvorada como estamos fazendo em várias ruas e aqui para toda a cidade de Caxias gradativamente com o dinheiro que a gente arrecada nós estamos formando esse dinheiro nessa iluminação e LED que hoje não é barato mas que a Caxias toda merece. Estamos fazendo uma PPP que chama parceria pública e privada e se assim tudo ocorrer bem até o final do ano nós iremos começar a mudar toda a iluminação de Caxias toda se Deus permitir nós iremos conduzir dessa forma e o choque popular também se Deus permitir final do ano início de 2020 nós estamos entregando uma das maiores obras de todo o estado do Maranhão que irá dar inveja a todos os 217 municípios do nosso estado uma obra com recursos que Deus possa nos abençoar e agora eu vou pedir ao Danilo que também te agradece a Cintelum que tem sido um forte aliado nosso que tem nos ajudado por qualquer problema queima uma luminária a gente liga para a Cintelum meia noite uma da manhã eles estão prontos para resolver muito obrigado Danilo pelo seu empenho pelo seu respeito da cidade de Caxias que Deus possa nos abençoar gente muito obrigado agora vamos ver a nossa nossa sentimento a nossa iluminação a gente quer pacote